Oi gente, eu vou gravar um vlog pra vocês, vou levar a Maria lá pra casa e medir e vou gravar. Filha, vai lá dar um beijo na vovó, fala vovó, entra, entra vovó. Ó gente, coloquei esse colchãozinho da Maria aqui ó, no cantinho, só pra ela brincar que ela gosta, pôr fronha ali e fogãozinho que ela ganhou, ó, que bonitinho, fogãozinho cozinha. E eu vou fechar a janela, e a Maria, pra nós passear agora, né filha? Fala pro vovó que tá linda, vai lá dar um beijo na vovó, vai lá dar um beijo na vovó, vai, vai dar um beijinho na vovó. E aí Maria, tá gostando de passear? O céu tá lindo, azulzinho, né mãe? É. A vovó, agora nem vai continuar, a gente tá chegando. Vão, meu, vamos abrir aqui. É isso, vou pegar um pouquinho, porque eu vou filmar. Ah, o momento é fechado? Ah, não, não teve. Ué, não teve, não, é hoje mesmo dia, será que não teve hoje? Mas não teve, é. Você me ligou? Tá aqui ó, marcado, que veio. Só quase chegando em casa, não dá, Deus. No meu Pipe. Ó, ó, tá linda, já foi lá em cima, né, hein? Deixa eu virar a câmera aqui. Já foi, povo. Olha o que eu tô vendo. E eu fui no mercado, agora eu tô indo embora. Chega lá, eu tô vendo a Maria. Mimi, né meu amor? Vamos beber água? Meus tibis devem dar sede. Se eu tô falando normal de novo. É isso. Tô com o cabelo solto, mas tá um calor já, mãe. É mesmo. Cadê o solto da calor? É verdade. Ó o céu, que lindo. Suzinho. Tá de bota. Calorizando. Fazer mamar pra boneca e pra nós, né? Mamar pra nós tudo, né, mãe? Agora eu vou pegar uma bananinha. Olha, tá vendo você, amiga? Pela segunda vez que eu tô te vendo. Vou pegar essa banana. Ó, a mãe já comprou a banana nona? Grande, né? É grande, mesmo? Nossa, que tamanho. É enorme. Deixa eu pegar uma dessa. Vou pegar uma dessa, porque a Maria gosta mais de banana feita com essa. Aquela ali eu como depois. Uma vitamina. Aqui tá as coisinhas da Maria. Ela não pode ver isso, senão ela não vai mamar. Não, Maria? Vamos lá? E essa aí, Maria Chiquinha? É, Maria Chiquinha. Deixa eu colocar essa cola. Ó, vou tirar essa cola aqui, que eu vou juntando. Juntando, olha. Eu tenho que tirar, gente. Eu já tinha tirado, mas eu vou ter que tirar. Vai juntando essa cola. Eu sei que perigoso, mas eu vou tirar. Bola o modificador e já que eu volto. Bom. Meninos, como vocês viram, eu cheguei em casa. Então, a gente foi levar a Maria pra pesar. Pra medir. Mas o lugar tava fechado. Não me avisaram, o posto de saúde não me ligou. Não sei porquê. Mas eu volto no próximo mês. Que é o ano inteiro. Devido a pegar o leite de governo, tem que pesar e medir ela todo mês. E vou fazer a Maria dormir. Vou te contar uma coisa. Que a pessoa falou no comentário. Que nem eu falo na pessoa. Nem sei se a pessoa acompanha o meu canal. Não faço ideia, mas não sei. Perguntou se eu... Ela falou, dando os parabéns, eu tava grávida. E professora menina... Ou menino? Eu falei, como assim, gente? Eu tô grávida, não. Gente, lembra aquele vídeo que eu falei explicando pra vocês? Tudo certinho que... Lá, da gravidez lá? É... Então, a pessoa, eu acho que começou a assistir o vídeo. Então, não terminou. Certo? Eu achou que eu tava grávida, mas eu não tô. Gravida, eu não tô. Ai, não sei se eu digo que o garfo tá entrando nem de casa, gente. Tô nem pensando pra ficar... Ai. Olha aqui. As patinhas dele, gente. Ele pula a janela, eu acho, ó. Tão desviando o assunto. Eu sou dessas, eu desvio o assunto, falo outra coisa. Mas, gente, pelo amor de Deus. Não tô grávida, gente. Quando eu fizer um tweet desse jeito, tem que ver o vídeo até o final. Porque... Eu... Gente, eu não tô... Quando eu estiver, eu venho aqui e falo. Eu sei que vai ter muita gente que fala... Para de falar nesse assunto. Chega. Eu não tô aguentando mais. Para de falar nesse assunto. Mas, eu prometo. Essa é a última vez que eu falo nisso. Eu não tô, pelo amor de Deus. Né menina e nem menina. Mas é isso, gente. Ó. Minha unha está encravada de novo. E... Tem que limpar ela. Gente, eu fiz chapinha no meu cabelo. Nem você, de vocês, né? Já lembra aquele último vídeo que eu falei que ia fazer? Ó. O que eu acabaria de fazer? Nossa, eu tô pegando o fone. Ó. Fiz chapinha no belo. Que chique, né? Então, agora eu abordo essa parte. Ih, gente. Ó, que lindo. Ficou lindo, ó. Super grande o cabelo. Ficou bem brilhoso. Ó, pra vocês verem. É que eu não penteei ele, gente. Se eu desço, não penteei. Daí ele fica assim. Hoje eu não penteei. Morte, eu penteei. Hoje eu ainda não penteei. Mas é isso, vou gravando. Eu fui na loja da minha irmã, mas eu nem gravei nada, porque eu morro de vergonha de filmar, gente. Sou dessas. E escolhi roupa, vestido, uma saia vestido pra mim. Eu ia fazer alguma coisa pra Maria. Mas a Maria, tipo assim, ela tem roupa ali. Minha também não achei, né? Mas, se acaso eu voltar lá de novo, eu vou procurar melhor. Porque eu tava um pouquinho depressa. E eu escolhi uma saia, coisa mais linda. Um, três, saia, não sei. Coisa mais linda. E vestido, gente. Top dos tops. Da Galáxia. Tem que ver, que lindo. Aí, não sei se minha irmã traz mensagem pra mim. Daí eu mostro pra vocês. Estudizinho, gente. Eu vou gravando. Conforme for dando, né? Porque, pra não ficar grande, tá? Um beijo. Daí, banha Maria. Ih, não guardei. Os produtinhos dela. Dela pra patinho. Pro banheiro. Ó. Aí eu guardo, gente, aqui. Eu passei, antes eu usava esse. Tô usando, terminando de usar. Agora eu tô usando esse, tá de onços. Porque ele é mais cheiroso, gente. Esse não é tão cheiroso, não. Na verdade, pra mim, nem tem cheiro. Tô gostando muito desse. E é isso, gente. Mais tarde eu volto. Pra gravar mais pra vocês. Vamos, filhos? Vamos? Vamos lá. Meninas, acordamos. Tomando meu cafézinho, ó. Cozinhos de nada. E eu fui até no banheiro. Margarina. Deslite. Ó, gente. A saia que eu falei. Ó. Olha que linda, gente. Essa saia. Olha que linda. A saia. A saia. Aí, ó, gente. Tem essa aqui. De bolinha. É muito fofa, né? E também tem esse vestido. Ó. Que lindo que eu achei. Ele é um pano, não sei falar, um pano mole. Depois eu experimento e mostro pra vocês como ficou. E tem esse. Ó. De listrinha. Perfeito pra mim, que tem um corpinho magrinho, sabe? Isso só eu acho, só. O marido tá aqui, ó. Tô vendo o negócio que eu faço na internet. E leite com descalço e com calça, gente. Pra mostrar mais pra vocês. Meninas, a saia ficou assim, ó. Mas ela é número 36. Então ela ficou... Eu senti, sabe, um pouquinho perto. E ficou um pouco meio curta, sei lá. E eu vou, não vou querer ela, não. Se eu quiser, eu vou pegar outro preço. Ó, ela é 160 reais. Dá vaca, né? Falta. Ah, ficou legal, ó. Mas eu vou experimentar as outras aqui e já volto. Gente, não tem... Eu tenho espelho ali na sala, mas não dá pra... Pra tirar da parede. Se for tirar, vai... Vai cair tudo, vai estragar. Então eu vou experimentar na cima e mostrando pra vocês, ó. Como ficou. E agora eu vou experimentar a próxima roupa. Meninos, eu amei essa saia de bolinha. Nossa, ela é muito basiquinha. Vocês tem que ver, peraí. Deixa eu gravar de assistir pra vocês. Vamos ver se eu tô falando áudio. Ó, gente. Como que ela ficou. Que linda. Eu amei. Eu quero ver o preço dela, né, gente. Porque ela pesa só gás e vem um pouco, né. Vamos ver. É que não tem etiqueta estranha, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, ela ficou linda, linda, linda. Já que eu gosto de mostrar o vestido. Ela ficou linda. Só tem um sapato lindo, né, gente. Só isso é de menos. Só tô experimentando. Meninas, esse aqui é um vestido, ó. Mas eu achei... Assim, ele é lindo, lindo, lindo. Mas achei que, sabe, aqui do lado? Ele é um pouco curto, não sei. Tudo dessas, assim. Assim, eu não gosto de coisa muito lá pra baixo aqui. Mas eu gosto um pouquinho menos assim. Sabe? Ficou um pouquinho curto. Mas ele ficou assim no corpo. Ficou pressionado de sutiã também. Ó. Mas ele é lindo, ó. Então, pra vocês verem. Eu tô com o espelho, gente. Vocês vão ver esse espelho. Ó. Ficou perfeito. Lindo, lindo, lindo. Atrás não dá pra vocês ver, mas... Eu vou voltar com o próximo vestido. Espero que o próximo dê certo, gente. Meninas, esse vestido foi feito pra mim, eu acho, gente. Perfeito. Ele ficou... Comprimento... Ó, ó o comprimento que eu gosto. É assim, ó. Ele é listradinho, como vocês podem ver, ó. Ele é listradinho. Ó. Gente, olha a barriguinha de grávida que vocês estão falando. Ó. Olha a barriguinha de grávida. Tô brincando, gente. Ó. É assim. Quer ver? Pera aí. Eu posso estampar o áudio. É assim que eu gosto, tá vendo? Comprimento aqui, ó. Aqui é meu joelho, gente. Ficou aqui a minha perna. Eu gosto de assim. Então, ele ficou perfeito. Eu vou perguntar pra minha mãe que vende assim, né? Daí eu pergunto pra ela quanto aqui. O problema é que ele parece um sutiã, né? Mas... De menos. É... Quanto que é ele que o preço tá suspenso? Eu não sei. Ele é da marca Madô. Madô, sabe o que fala? Ele é perfeito. Eu amei. Ela amei, ó. Best friends. Mas, você fica a saia com o vestido. Não sei. Gente, é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês estão gostados, se inscrevam no canal. Deixem o like de vocês. Rumo a 5 mil inscritos. Tenho certeza que juntos seremos fortes. Ó. Um super beijo. Se inscreve no canal. Mamãe e eu, da Luda Ferreira. Tchau. Tchau. Tchau.